Não espere o oceano Para entender que Deus trabalha sem parar E algo novo sempre está a preparar Não espere pão e peixe para a multidão Mas enxergue a todo instante, Deus Falando aos corações Pessoas que no fim da vida encontram salvação E isso nem a morte pode lhes tirar Milagres atuais Você pode ver o Pai Em nossos dias espalhando a salvação Milagres tão reais Ao seu lado existe alguém Que foi salvo de uma forma que você não viu O mar não se abriu Nem o sol escureceu Mas Jesus curou a sua alma Com perdão Em nosso tempo Deus faz Milagres atuais Não espere o oceano se abrir Não espere o oceano se abrir Para entender que Deus trabalha sem parar E algo novo sempre está a preparar Não espere pão e peixe para a multidão Não espere o oceano se abriu Mas enxergue a todo instante, Deus Falando aos corações Pessoas que no fim da vida Pessoas que no fim da vida encontram salvação Milagres atuais Milagres tão reais Ao seu lado existe alguém Que foi salvo de uma forma que você não viu O mar não se abriu Nem o sol escureceu Mas Jesus curou a sua alma Com perdão Em nosso tempo Deus faz Milagres atuais 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 Obrigado.